Um piloto da MotoGP de apenas 19 anos morreu depois de um acidente, foi durante um treino na Itália. O suíço português Jason Dupasquier não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital em Florença. O jovem foi levado de helicóptero até o local ontem após o acidente. Ele participava de um treino de classificação e chegou a receber os primeiros socorros na própria pista durante meia hora. A MotoGP lamentou a morte e mandou solidariedade à família do piloto.